Uma reportagem que acaba de chegar, reviravolta no caso do misterioso desaparecimento de um casal. Uma reportagem que a gente exibiu aqui, Rubem e Marlene Heger. Este é o Rubem e esta é Marlene. A gente falou sobre esse caso hoje e agora eu tenho uma reportagem nova, exclusiva. É um caso que o Balanço trouxe em primeira mão. Então nós mostramos as imagens de uma câmera de segurança na época que flagra, olha só, a filha do seu Rubem e o neto entrando na casa para almoçar com o pai dela, Cláudia, e com o neto Andrew. O seu Rubem recebeu na casa dele a filha Cláudia e o neto Andrew e o seu Rubem estava com a mulher Marlene. Repete essa imagem para mim, por favor. É Marlene quem abre o portão para a Cláudia e o Andrew é quem está dirigindo esse carro, me parece que é um Fiesta. Olha lá. A Marlene abriu e recebeu os familiares. Só que horas depois, uma movimentação estranha na casa. O carro é guardado e eles fecham a entrada da garagem com alguns colchões. E aí ninguém mais consegue ver o que está lá dentro. Acaba tapando ali a vista da garagem. Esse caso chamou a atenção porque esse casal desapareceu. O seu Rubem e a Marlene, eles desapareceram. Pois bem, como não tinha uma outra possibilidade, A polícia começou a investigar e colocou Cláudia e Andrew como suspeitos. Eles sempre negando. E eles vão ser julgados. Mas a Cláudia chegou a dar uma entrevista para a gente aqui. Nunca confessou. Muito pelo contrário. Diz que foi embora depois do almoço e que não sabe o que aconteceu nem com o pai, nem com a madrasta. O filho dela, o Andrew, neto do seu Rubem, também. Mas a polícia colocou sempre Cláudia como a principal suspeita. E o Andrew também. O julgamento está marcado para acontecer nos próximos dias. Já na próxima semana. Qual é a surpresa do dia? Andrew chama a polícia, chama o Ministério Público e aceita fazer uma espécie de delação premiada. A polícia aceita, a justiça aceita e o Ministério Público também aceita. E aí vem a surpresa. Andrew, o neto do seu Rubem, simplesmente revela que matou o avô amando da própria mãe de olho na herança. Tem reportagem em balança. Um desaparecimento misterioso. Um caso com muitos detalhes que agora começam a ser esclarecidos. Dia 27 de fevereiro de 2022. A última vez que o casal Rubem e Marlene Heger é visto. Cláudia, a filha de Rubem, chega à casa do pai e da madrasta para almoçar. Ela está com o filho Andrew, neto de Rubem. Quatro horas depois, Cláudia aparece colocando colchões na frente da garagem. Como se a intenção fosse bloquear a visão de quem passava pela rua. E em seguida, Cláudia e Andrew saem e fecham o portão. Eles vão embora. Agora, a polícia já sabe que o casal de idosos também estava dentro do carro, provavelmente já sem vida. À época, tomou-se conhecimento do desaparecimento do casal e imediatamente iniciou sua investigação. Considerando desde o início a hipótese de um provável homicídio. O fato é que depois disso eles não foram mais vistos. Quem estranhou o sumiço foi um outro neto de Rubem. O idoso tinha enfisema pulmonar e fazia uso diário de medicamentos, além de precisar de oxigênio. No entanto, Rubem não levou medicação nenhuma. E o oxigênio ficou em casa, preparado para usar. Esse detalhe levantou a suspeita de que algo terrível tinha acontecido. Ele não sairia de casa, assim, sem o carro para começar e não ficaria seis horas fora. Devido ao oxigênio, medicação controlada, acho que mais de dez remédios por dia ele tomava, né? Não é típico da rotina dele isso aí, tá fora. Em depoimento à polícia, Cláudia disse que levou o pai e a madrasta para a casa dela em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. E que Rubem e Marlene ficariam lá por alguns dias. Só que ela precisou ir a uma consulta médica. E quando voltou, os idosos já tinham desaparecido. Os parentes foram até a casa de Rubem e fizeram imagens. Estava toda revirada. E o cão, de estimação do casal, morto no quintal do imóvel. A polícia civil pediu a prisão de Cláudia e Andrew, depois da perícia, apontar que o sangue encontrado nos fundos da casa dos idosos era de Rubem. Na época, a defesa da Cláudia deu uma aversão para o sangue encontrado. Rubem poderia ter se machucado sozinho e esquecido de limpar. Além disso, os advogados ressaltam que não foram encontradas manchas de sangue no carro nem na casa de Cláudia. Sei pela experiência que tenho e pelas leituras que fiz sobre todas as extrações que são feitas com luminol. Não tem como determinar a data de quando aquelas manchas de sangue teriam sido produzidas. 6 de maio de 2022. A polícia encontra detalhes cruciais que aumentam a suspeita sobre Cláudia e Andrew. A investigação descobriu que uma semana antes do desaparecimento do casal, Andrew aplicou película escura nos vidros do carro. Uma forma, segundo a polícia, para não chamar a atenção na rua, já que o casal, sem vida, já estaria dentro do carro. A principal suspeita é de que o crime foi motivado por vingança. Cláudia já tinha relação conflituosa com o pai e a madrasta, o que piorou quando Cláudia simulou o próprio sequestro para tentar incriminar o então marido. Depois disso, Rubem ficou contra a própria filha e a relação estremeceu. É uma pessoa que esteve no topo, ela perdeu tudo, não tem mais nada de grana. Ela começou a aparecer com as histórias que o ex-companheiro perseguia ela, botou pânico no meu avô, na minha própria mãe, correu com ela, para cima e para baixo. Só que agora, o misterioso desaparecimento do casal de idosos teve uma reviravolta. É que Andrew, filho da Cláudia, em uma delação premiada, deu detalhes perturbadores sobre o que aconteceu com Rubem e Marlene. Ele confessou ao Ministério Público que, sob ordem da mãe, envenenou os avós e incinerou os corpos para não deixar vestígios. As declarações foram homologadas pelo Tribunal de Justiça, o que pode reduzir a pena de Andrew quando o juiz der a sentença. Andrew disse ainda que a mãe planejou o crime por causa de desavenças familiares e financeiras e que os corpos das vítimas foram incinerados em uma churrasqueira por mais de 36 horas. Andrew e Cláudia vão a julgamento no próximo dia 27. Mãe e filho vão ser julgados por duplo homicídio com qualificadores de simulação, motivo torpe, traição, ocultação de cadáver duas vezes, maus tratos a animal doméstico, já que uma cachorrinha das vítimas foi encontrada morta e fraude processual. Cláudia ainda vai responder por desacato e Andrew por resistência à abordagem policial. Cláudia permanece negando o crime. A defesa dela disse que na próxima semana vai mostrar a verdade do que aconteceu. Já a defesa de Andrew não passou informações e alegou que o processo corre em segredo de justiça. Gente, esse é um caso que deu muita repercussão, um senhor que respirava com ajuda de aparelhos ali, ele precisava do oxigênio para respirar, encontraram na casa o oxigênio dele, o cilindro. Lembra, Lombardi? Lembro muito disso. Que repercussão nacional. Não, e outro detalhe, a gente começou a analisar as imagens, quando o pai, a mãe, a filha e o filho chegaram, né, na casa, a janela estava aberta. Isso, olha lá, olha lá. É, a senhora foi abrir o portão. Isso, Marlene. E aí a janela estava fechada, o colchão tapado. E manobram o carro. Isso, o filme no carro, manobraram o carro. E aí tem um detalhe interessante nessa história, que nunca mais o casal apareceu na imagem. O casal que eu digo, os moradores. Incineraram uma churrasqueira. Então, quer dizer... Os corpos. E ela continuou, tudo bem, vai negar agora. Que crueldade. Diante desse... Dessa confissão. Aí, meu amigo. Que loucura.